um pavó. Você gostou? Dá para usar? Dá, mas ele, o coisinho lá tá... Voltou a funcionar, né? Ele para. Ele para. Essa noite mesmo levantei, ele tava escuridinho. Leu, filha da puta, vagabundo, acende aí. Olha aí, ó. Aí deu uma mexidinha nele, né? Olha, Elsa. Onde? Detalhe? Você vai pôr no quarto do ar. É tão escuro, tão escuro. Vamos pôr um lá. Viu? É tão escuro. Onde, detalhe, o aparelho aqui bateu. Apagou. E aqui? Eu até acostumei aqui. O que você fez? Apirtei aqui nesse coisinho aqui, ó. Ó, e já reagiram. É, reagiram e funcionou.